O blog Garota de Papel nasceu em 2012, mas muito antes disso eu já notrei um amor especial por uma série de livros urban fantasy Eu estou falando da Irmandade da Daga Negra, escrito pela americana J.R. Ward J.R. Ward na verdade se chama Jessica Burt e ela é uma advogada nascida em abril de 1969 em Massachusetts, nos Estados Unidos Em 2001, quando ela se casou, seu marido incentivou que ela mostrasse muitos seus manuscritos ao agente literário e foi isso que ela fez Um ano depois, Jessica publicava seu primeiro livro, o Leap in Heart Foi apenas em 2005 que fomos apresentados a sua série de maior acesso, a Irmandade da Daga Negra, com a publicação do primeiro livro, Dark Love Ou como nós conhecemos, Amante Sombrio Em 2009, a editora O Universo dos Livros trouxe o primeiro volume para o Brasil e não demorou muito para que se tornasse um grande sucesso em um dos principais títulos da editora A série é centrada num grupo de guerreiros vampiros que vivem na cidade de Caldwell, Nova York E eles estão empinhados em defender sua raça de um grupo de humanos sem almas, os Redutores A ideia inicial de Ward era escrever um livro para cada membro da Irmandade da Daga Negra, o que não passaria de 5, talvez 7 volumes Mas os personagens secundários começaram a ganhar espaço e foram cativando os leitores Então a autora decidiu escrever livros que também eram centrados nesses personagens O resultado é que hoje, em 2016, existem 14 livros publicados Sendo que o 14º, A Besta, chegou nesse mês de agosto às livrarias brasileiras A série também conta com um guia oficial que foi lançado em 2011 Mas muitos fãs já cobram um segundo volume desse guia por causa da quantidade de novos personagens que foram aparecendo Eu conheço a Irmandade da Daga Negra desde que os livros começaram a ser publicados aqui no Brasil Eu sempre via resenhas na internet, comentários de pessoas completamente apaixonadas por essa série E eu disse, eu preciso ler Mas foi apenas em 2013 que eu comprei o primeiro livro, O Amor de Sombrio E eu estabeleci que não iria ler ele logo de cara não Só ia ler quando eu tivesse o segundo livro em mãos Que é O Amante Eterno Quase todos os livros eu consegui através de trocas no Scoob E foram livros que chegaram praticamente novos em minhas mãos Então foram trocas bem satisfatórias Eu fiquei completamente viciada nessa série depois que li o primeiro livro Porque além da autora narrar a batalha entre os vampiros e redutores Cada livro é centrado em um casal Então cada livro tem um casal como protagonista Mesmo assim, como a narrativa é em terceira pessoa A autora também vai mostrando acontecimentos que vão passando com outros personagens Mas se você acha que a Irmandade da Daga Negra é com 14 livros E vindo mais por aí já é uma série grande Prepare-se Porque a autora, além de publicar a série Irmandade da Daga Negra Ela criou um spin-off, o legado da Irmandade da Daga Negra Nessa série ela vai se entrar nos vampiros que são os recrutas São vampiros mais jovens que estão sendo treinados pela Irmandade Para poderem lutar contra os redutores O primeiro livro foi publicado em dezembro de 2015 O Blood Kiss Mas que no Brasil se chama Beijos de Sangue E chegou nesse ano de 2016 Mas tome muito cuidado ao ler essa série spin-off Porque o que acontece? Os membros da Irmandade também estão nessa série Então pode ser que o legado tenha spoilers da Irmandade da Daga Negra Preciso ter a ordem certinha desses livros E eu vou deixar aqui na descrição a ordem de leitura Apesar do público leitor dessa série ser na sua maioria mulheres E até mesmo as capas deixarem um toque disso aí subentendido Eu já vi alguns rapazes comentando também que gostam muito dessa série Porque a gente tem que pensar assim A série tem muitos romances sim Tem cenas errotes Mas também tem muitas cenas de luta, de ação E tem um universo criado muito legal Que em filme ou melhor em série seria muito legal de assistir No entanto com esse vídeo eu não vou falar sobre cada livro Até mesmo porque depois de um tempo pode acontecer spoilers dos livros anteriores Eu queria mesmo falar com vocês sobre a série de um modo geral Fazer na verdade uma apresentação Porque apesar de eu ver muitos fãs da Irmandade Eu também vejo pessoas que nem sabem do que se trata essa série maravilhosa Então, você já leu algum desses livros? Tem curiosidade de começar a ler? Deixa aqui nos seus comentários Vamos conversar um pouco mais E o que você acha dessa série tão longa E sem previsão de terminar Porque a gente vai lendo cada livro da Irmandade E ver que a autora não tá fim de terminar Não deixem de acompanhar o Garota de Papel nas redes sociais Que estão aparecendo aqui do meu lado E também de deixar o seu joinha Caso vocês tenham gostado desse vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Deixem também comentários aqui Além de falar da Irmandade da Ganeira Se vocês tiverem sugestões de coisas que queiram ver aqui no canal Podem deixar o seu comentário Ou me chamar nas redes sociais E deixarem lá suas sugestões Não se esqueçam de se inscreverem no canal Pra ficar ligados no que rola por aqui Um beijo e até o próximo vídeo Eu gosto tanto dessa série Que eu tenho uma estantezinha ali Especial só pros livros da série E em breve eu vou ter que aumentar Mudar ela de lugar Porque os livros são bem grossos Então demandam um espaço muito grande E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Dessa estante Um mini bookshelf tour Esse é o meu cantinho Irmandade da Daga Negra Eu tenho já os 13 livros que foram lançados Estou agora na guarda do dia besta Que em alguns sites ainda está como pré-venda Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho desses livros Aqui eu tenho miniaturas dos livros Tem a capinha dos livros Que uma amiga me deu de presente No final do ano passado Ela tinha série Mas não tinha curiosidade de ler logo E eu fiquei leia, 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 leia E ela ficou completamente apaixonada Então pra brindar nossa amizade Que foi fortalecida pela Irmandade da Daga Negra Ela me deu essas miniaturas E ela também tem essas miniaturas Vou tirar eles daqui Pra mostrar pra vocês os livros O primeiro livro é Amante Sombrio Depois vem Depois vem Amante Eterno Amante Desperto Que é o meu favorito E também favorito da maioria dos fãs Amante Revelado Amante Liberto Amante Consagrado Amante Vingado Esse foi o livro que eu menos gostei Foi o que eu senti que a leitura Foi a mais cansativa Mas é bem interessante Mas pra mim não funcionou tão bem Quanto pra outros fãs Eu só li até Amante Liberto Então a partir de agora Eu não li ainda nenhum dos livros Esse é o Amante Meu Oitavo livro da série Amante Libertada Amante Renascido E o décimo primeiro Amante Finalmente E esse eu estou muito curiosa pra ler Não vou dizer porquê Porque vai ser spoiler De um dos outros livros Amante Finalmente Foi o último livro Que foi lançado com o termo Amante Depois disso A autora mudou um pouco O modo operante dela E ela lançou O Rei Que vai trazer como personagem central O Worth Que é o personagem central Do primeiro livro Que é o Amante Sombrio Mas lembrando que a Ward Apesar de ela ter personagens centrais Em cada livro Os outros personagens Aparecem muito também E as histórias Dos outros personagens Também são desenvolvidas Depois de O Rei Temos os Sombras Que são personagens Que aparecem muito Em Amante Obrigado E agora aqui a Ward Deu um livro Pra eles também E é outro livro Que eu também estou muito Ociosa pra ler Depois de O Sombra Vem a Bessa Que eu ainda não tenho E como eu já falei Eu também não tenho Nenhum do legado Da Irmandade Tem aqui também O Guia Oficial da Irmandade Que vai ter cenas Que foram deletadas Até o Amante Consagrado Se eu não me engano E entrevistas Com os personagens E um conto inédito De Sadiste Que é o protagonista Do livro que eu mais gosto Que o Amante Desperte Eu também tenho Essa edição Paperback de O Rei Que é o The King Que eu consegui Com uma fã Que tinha ganhado Mais de um E aí ela me vendeu Essa edição aqui Que eu acho muito fofinha Apesar de Paperback Que geralmente são Livros desprezados Eu achei ela muito fofinha O acabamento dela Muito bonito